E aí, Kumadi, tudo bem? Estressadíssima. Ainda bem que você chegou com essa sua alegria contagiante, que é pra ver se eu me acalmo, por conta aí dessa encomenda que eu tô esperando. Vai, me conta, me conta tudo. Eu tô é puta! Kumadi, eu não aguento esses gringos, não. É tudo picolézinho de chuchu. Como assim? Tudo borracha fraca, roela caída, tudo coisa ruim. Saudade até de te dizer com aquilo ali, ó, leu, não comeu, não comeu. Entendeu? Opa! Aí, ó, quando ele vinha, vinha como? Na pressão. Não se fazem mais homens como o tizinho, né, não? Faz nada, Kumadi. Esses dias eu peguei um gringo, aí veio, peguei, pá! Joguei em cima da cama, aí me preparei, levantei, subi em cima dele, ai, ai, não, Denezão, não, help! Falando pra mim, help! Será que merda é help, Kumadi? Aí eu falei, não, what? 9-1-1, o que que 9-1-1, Kumadi? Ah, merda! A homem aqui só presta pra dar green card, né? Ela quer green card? Eu quero green card trancada. Então, Regineu. Ah, vai, fofo, te ama, trouxe você pra Miami e trouxe a gente junto pra ti o quê? Pra te ver feliz. É verdade mesmo, né, Kumadi? Quando eu cheguei aqui, meu mexilhão virou em inglês, né? Para o internacional. Aí eu cheguei pra Regineu, botei assim pra jogo, joguei na cara dele, ficou com medo, saiu voado. É eu, hein? Tô numa carência, Kumadi. Tô sentindo até saudade de quem? Fala baixo, que eu não gosto de... Tá bem baixo. Tá até com saudade... Tô até com saudade de Sanderson. Sanderson? Tá com saudade... Welcome, Miami Beach! E aí, tia Firmeza? Firmeza? Cara, incrível! A gente falou de você, você apareceu! É? Sanderson, aqui! É eu mesmo, princesa! Puta que pariu, porque quando eu falei que tava com saudade de Tzil? Pô, que recepção, hein? Gente, como é que você veio parar aqui em Miami? Pois é, acabei vindo! Diz aí, tia! Esse daqui que é o hotel da Tia Rosa? Isso! Vamos entrar pra você conhecer? Pode entrar pra ver? Pode! Manda que da hora! Você, hein, pelo amor de Deus! Vai entrar! Vim até aqui pra te ver, pelo amor de Deus! Tia Rosa! Tia Rosa! Tia Rosa! Tia Rosa! Tia Rosa! Eu não vejo você, Tele! Verdade! Olha só! Ficou adulto, cresceu! Ficou adulto, Cresci pros lados, né Tia? Mas tô de boa aqui. Porque você também envelheceu miliano hein? Oi? Como é que é? Não, não, na verdade eu quis dizer assim Que hotel lindo, que hotel lindo, que bonito, que bonito E aí, Sanderson, me conta, meu amor Como é que você veio parar aqui em Miami, assim, de repente? Quem comprou sua passagem? Bom, na verdade, eu vim fazer uma entrega, né? Me pediram pra trazer uma encomenda pra cá e me pagaram minha passagem E eu resolvi, assim, juntar o trabalho ao prazer Se é que você entendeu a letra, Terezinha Claro que eu entendo, meu amor Tu fica com o trabalho que eu fico com o prazer Ô, Sanderson, aqui, desculpa eu perguntar assim Mas que entrega é essa? Que paga a sua passagem até aqui pra você entregar o produto? Tá esquisito É, tá estranho, eu também acho Você teve que engolir? É, que engolir, tia, tá me tirando Eu não engoli nada, não Bom, se não engolir, eu tava no furico Tem nada de furico, não Eu tive que pôr uma caixa dentro da minha mochila que tá aí, entendeu? E eu trouxe E o que que tem dentro? A encomenda E o que que é a encomenda? Ai, tia, eu não sei, entendeu? De acordo com o Estatuto dos Motoboy, o artigo 22 Nós não podemos olhar o que tem dentro das encomendas dos crentes Cara, mas isso é muito perigoso Não esquenta a cabeça, não Porque o cara vai pagar, entendeu? Ele vai vir buscar o bagulho hoje Eu já me livro e já entro na bolada Ah, bolada Ah, que interessante É isso aí Bicho inteiro é sério igual a filha, né? Isso daqui, ó É um delivery international, entendeu? E são outros 500 E é outros 500 em dólar, entendeu? É, eu vou sentar nos malotes, mano Aqui Tô feliz de ter te visto Mas eu tenho que ir lá dentro Que eu tenho que ir Eu tenho que fazer umas coisinhas ali dentro Até que a pouco eu volto, tá? Se liga, tia Que aqui, ó É skunk, hein? Ah, 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 ah